Espera aí comande, olha o duplão aqui ó, ficou grande viu, estou aqui no meio ó Deixa eu pôr a sua lá tio, põe a minha lá também Depois fazer uma né, o cara deita aqui debaixo, o cara deita e estica o braço com alguma Que não vai dar altura, então vai passar pertinho na câmera assim ó, depois se deitar aqui assim ó, e esticar o braço da GoPro Eu que confio no cesto pra caralho, eu tenho coragem de ficar debaixo aí ó Talvez pô lá de lá igual A sua bike é assim né tio, horizontal mesmo assim ó Ela tá quase no pé Se desce pra equilibrar com o pedal aí ó Acho que dava A galera preparando a arte aí ó A filmagem sempre tá merda, sabe como quer que eu tô pegando Fica querendo fazer assim, vai Eu não mandei pra merda Vai pegar hein, vai bater na bike ali Vai 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 Deu uma pampeada Vai pegar Tem que passar no turbo Ah deixa eu pular ela então, aí faz o meu aí Ó aí eu gostei hein véi Você também né comand Deixa eu ver em que que eu vou trocar aqui Vai lá, deixa eu ver em que que eu vou trocar aqui Vai lá, deixa eu ver em que que eu vou trocar aqui Não é Não é Não é Isso é garantir Aumentando essa rápida Vai ver O botão chegando lá em cima ó Galera aqui no espreito já Ele vai fazer a foto Tá drenado viu meu filho É A primeira né Aqui na trilha Aqui na trilha Não é de boa De boa De boa E a reacepa Mas na trilha é diferente de bike park Bike park é largão Você vê ele aqui Tem mesmo de avessitário Você tem que ser preciso ali na Na aterrissagem Vamos lá Breninho Vamos Bora lá Vamos lá fazer mais um Vamos lá Zé E a bike, adrenou? Agora nós vamos pegar o pulo com um ângulo diferente Aqui também você pega nos quadro a quadro saco? Pegou alguma coisa? Olha a sua eu cortei a cabeça Fiquei sem noção daí Aí depois eu peguei a mão Ah então deixa eu pular de novo Olha a do Zé Olha que doido Deixa eu ver Olha que doido Vou parar de novo Vou parar de novo Então eu acho que eu não saio muito alto É, saio longe Pode Eu vou fazer mais um Vamos lá Vamos lá Vou sair um pouquinho mais para o alto Eu vou sair um pouquinho mais para o alto eu preciso mais Vai lá, vai lá, comande. Aí já emenda pra lá. Já vai sair aqui. Mas o negócio não empurra muito não, porque se ela sai, você vai bater aqui embaixo. É, né? Olha o meu mangá. Doido, hein? Suave na nave. Suave na nave, só passar. Pode ir. Tem muito mais alto, né? A emenda lá pro outro lado, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Eu vi ontem na foto, achei que era bem menor. Menor. É, tira, né? É, e outra coisa, né? Tem que cair aqui? Não, né? É, é demais. Tá caindo aqui, ó. A traseira cai aqui, assim, mais ou menos. Tá caindo mais ali, ó. Tá caçocado, no começo da subida. Como que você chegou aí, Breni? Cheguei por ali, ó. Vi subir nos anos 80 e virei à esquerda. E ali continua a trilha? Aí vai emendar, né? Vai pra lá, ó. Aí tem que vir igual um doente mesmo, né? Não, aí vai vir lá de Simão. Vai vir lá do alto da Covid? Manda pequenininha, Breni. Manda pequenininha? Vai lá, Zé. Manda pequenininha. Vai no mesmo lugar. Uh, aí, ó. É, já melhorou, viu, comandante? Tem que ter que dar uma melhorada também, né, Léo? A rampa? É, a base. É, tem só três escoras aí. Ah, ele tá balançando. É, né? Tá? Tá balançando, tá? Ficou de escora. Deixa eu filmar aí de perto, tá? Pô, buracão, bicho. Ô, Zé, pisa aí pra eu ver se dá pra ver mexendo, velho. Zezinho. Ó. Pega a outra inchada. É, não vai aguentar, não. Hã? A outra inchada que é um pouquinho mais pra cima. Joga ela aí, Zé, que eu mando ver aqui. Ah, agora vai dar pra cair mais pra frente, né, Léo? É, mais suave. É, é, é. É meio vindo reto mesmo, né? Vai ser tipo um pulo meio pra distância e pra frente, né? Vai jogar mais terra lá pra dar uma... É, pra dar uma... Pra dar uma... Pra jogar mais tranquilamente, né? É. Trazer pra cá ou pro meio? Corrado, vamos no meio assim, ó. Valeu, galera. Valeu, Lu. Falou, Guttinho. Falou, Elen. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. O Brenininho é esse aqui mesmo? Acho que é esse aí mesmo. Nós vamos agora dar uma ajeitada na areia, na terra. Das mais, né? Pode vir, né, teu irmão? Pode. Vai pra cá também? Pode. Tem que vir na alta mesmo, né, Elen? Vem na alta mesmo, né? Pode vir na alta que passando não tem erro. O Brenininho vai cortando também, sabe? Tá. Porque os menores é fácil que eu editar. Tá. Aê, ô Zézinho! Aê, ô Zézinho! Aê, ô Zézinho! Aê, ô Zézinho! E foi mais de boa, velho. Velocidade. Aê, ô Zézinho! 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 Aê, ô Zézinho!